Assim é para apanhar ângulo, tu tens que apanhar, tu tens que meter ali e eu tenho que cair no outro. Mas como é que eu passo para ali? Ah, eu já sei. Mesmo assim? Como é que eu vou cair para ali? Como é que eu vou passar para ali? Não, agora voltas para trás, mete ali o portal. Como? Ah, ali. Sim, vamos, vamos. Agora podes saltar para o meu que eu já criei, não destroes. Ah, fuck, eu falhei. Eu reparei. Um bocadinho naviças tu. Não, tu é que és? Mas agora é só saltares diretamente, senão está fixe. E é o fim aqui também. Englados. Ah, lá, tu consegues. Vai. Eu gosto que me vieste de costas. É. Tem aqui uma bola. Olha ali, está ali, está ali, está ali, está ali. Uou, ok. É para passar isto também? É possível. Oh, é. Tem por três aqui? Sim, é suposto carregarmos... Tipo, acho que é carregar em simultâneo em botões. O que é isto? Porquê que isto está a brilhar? Fui eu que se assinei. Ah, ok. É suposto carregarmos simultâneamente em botões, penso eu. Olha aquela porta gigante. Aí, mas olha, isto é... Isto é ridiculamente gigante também, o nível. Não. Não sei se tu já reparaste. Olha, tem linsperna ali em cima. Aham, sim, pois. Eu aqui também tenho. E tem ali também, acho eu. Diz? E também tem. Calma. O que é que isto faz? Oi? Como? Deixa eu ver. Ih, é mesmo grande esta sala. É, não é? Porra. Como é que nós vamos fazer isto? Já sujei isto tudo. Vês? O que é que estás a fazer? Ui! É bem fixe. Ok, para aí. É bem fixe. Eu consigo ver os meus pés ali naquela época. Está bem, espera aí. Mas espera aí, que eu agora tenho que fazer isto. Pera aí. É. Oh, man. Falhei. Foste tu. Não, se calhar. Porque, tipo, não percebes. Exato. Ui! Consegues? Não. Não, mas é quase. Espera aí, é preciso de mais speed. Ah, tem ali uma. Provavelmente é para fazer velocidade supersónica. Se calhar é... Espera aí. Ah, ah, não. É um ali e outro ali. Calma, deixa-me só para onde? Escorrar, ok. Tudo, ok. É um ali e outro ali. E depois fazes velocidade supersónica. Ok. E depois eu meto. Continuar. Tens que meter no chão. F***! Oh, man. Tens que destruir o para o qual eu estou a mandar-me. Ops. Não é? Não. Exatamente. Exatamente, estes. Olha o teu íris. É bem diferente contra este. Então é o azul. Exatamente, o azul clarinho. O azul clarinho, não é? Exatamente, o azul clarinho. Eu compreendo. Oh, assim. Yeah! Ah, não acredito. F***, essa série que me falhaste títico. Depois tudo que fiz por ti, falhaste-me. Não, tipo, manda-me, é para cima, mas não me manda para... Para o lado. Espera aí. Vai. Vai. F***. F***. Tens que pôr ainda mais por baixo, caraca, não estou a perceber. Ah, espera aí, já sei. Então é assim, é aqui. Pronto. Acho fio. Mete o mais por baixo por cima. Possível, não é por cima, não é o mais por baixo por cima, ok? Eu é que já estou cheio. Boa! Foda-se! Tem que ser um bocadinho mais ao lado. Exatamente, talvez aí, talvez aí. Se bem que, e se eu não estiver a fazer isto direito? Se nós não estivermos a fazer isto direito? Não interessa, a gente vai ver. Sim, exato. Boa! Não! Ah, eu fico de costas! Porquê? Porque estás a pôr o coiso de modo a que eu fico de costas. Agora não está. Crap! Já estás para trás, vai arrampir. Espera. Ok, agora está fixe. É que eu sinto que não está a dar, eu sinto que isto não está a dar. Mas o que é que tem lá em cima? Não sei, ainda não consegui ver direito. Ok, é aqui, certeza, foda-se. Caraca, meu foda-se. Não tens nenhuma portada, vou meter lá em cima. Ah, ah, deixa-me ver, deixa-me ver. É que eu tipo, eu estou, bué, concentrado a tentar tocar lá e não consigo. Ok. Tenho, pronto. Então vai agora que estou. Yeah! Ok, agora o que é que há aqui? Oh my god, tanta merda! Espera aí. Wow, é para saltar para aqui. Isto dá uma caixa. É para saltar para aqui. Silver. O quê? Cool speed é para saltar para aqui. Espera aí, olha. Olha. Tem de ir a alguém carregar aqui naquele botão agora. Vai lá. Carrega. E aí? Para que é que é o botão? Para escorrer? Yeah. Vou lá carregar mais. Pois, mas acho que isto não escorrega. Ah, escorrega, escorrega, sim. Ok, já está. Pronto. Agora, com esta caixa o que é que nós fazemos? Aqui? Olha aqui. Pronto, já pusei a caixa. E tu agora tens que apanhar a velocidade. É ali. E no outro lado. Yeah, exatamente. Oh. Mas é assim. É, é para aqui. É assim. Sim. Yeah. Ok. Hey! Oh, meu Deus. Ah, que bravo. Eu te vi. Mas agora está tudo cheio de pinhecas. Pois, agora está tudo... Mas espera aí. E agora? O que é que são destas merdas? Ah, a cena é que todas estas coisinhas servem para alguma coisa. Pois. E o problema é para quê? Yeah. Realmente. Isto é bem confuso, mano. Portal 2 acho que... Há por ser o pior jogo para nós jogarmos. Isto. Para que não é xixi? A cena é que eu ainda não sei qual é o objectivo disto agora. Com esta caixa o que é que nós fazemos? Ah... Ah... Temos que ir para ali. Lá vou eu. Bora. Esta caixa vai servir para... Tem ali dois botões já viste lá em cima. Onde? Override ali. Yeah. Está... Como é que nós chegamos lá? Agora temos que ir para ali. Mas esta caixa serve para alguma coisa, meu. Yeah. Traz a caixa para aqui. Traz. Sim, mas esta caixa vai fazer o quê aí? Olha ali, olha ali. Pronto. Ok. E agora como é que abrimos a porta? Então agora... Aquilo tem alguma coisa do outro lado. Yeah. Pelo menos os overrides são para abrir isto. Uhum. A gente tem que ser projetados com o líquido para ali, provavelmente. Pois. Só que é uma conversa... É uma coisa longe ainda. Pois, yeah. Não estou a ver como é que vamos fazer isto. E agora a caixa vai ter que vamos deixá-la aqui já. Deixa aí, yeah. Aqui à beira. É lá é algo mesmo. Caraca, o vento está a bater forte aqui. Ves como é que é? Aqui em Vila Nova de Gaia há vento. É rente. Não, é vento mesmo. Rente mesmo? Rente, vento. Vente. Para de destruir os meus portais. Não, não estou é que paras. Não estou é que paras. Não, não. Vamos ter que fazer isto outra vez. Para de destruir os meus portais. Fazes tu? Não podes, não podes. Bora, bora. Caraca, vi uma grande velocidade. Bora, bora. É, aqui vou eu. Aqui vou eu, mano. Aqui vou eu. Temos preparado. Ok. Veste? Tem que ser. Não há. Pronto, vai lá. Aqui vou eu. Aqui vou... Anda Carrega, anda. Pronto, ok. Ok. Ah, sério que eu não consegui saltar. Quero para saltar para ali, de certeza. Ok, tem ali coisa viscosa ali. Onde? Tem ali um líquido. Ah, e aquilo supostamente deve-se ativar alguns. Mas olha, é do outro lado, achou? É daquele lado que nós ainda não conseguimos ir. Oh, Bento. Xandra um bocadinho, faz favor. Olha, olha, olha aqui isto. O quê? Olha aqui. Vem para o meu portal. Onde é? Oh! Oh! O que é isto? Oh! Oh! É lá! Mas tu descobres coisas. Oh! Oh, água! Se calhar não é para ir para aqui. Pô! Não, mas o que é que isto está aí? Gladys meteu aquilo ali para uma razão. Não, não. Aquilo há uma razão para estar ali, mas não é para nos mandarmos para a água. É, de certeza que não. É. Portanto, estou... Ok, anda lá, faz-te outra vez, se quiseres. Sente que eu não estou sempre a falhar. Iiii! 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 Supos! What? Eu também não percebi. Não! Ando lá, ando lá, ando lá. Ando lá. Parece uma bailarina, foda-se. Uh! Aqui vou eu. Aqui vou eu. Cheio de fanta. Aqui vou eu. Eu vou curtir e estou pronto para parir. Oh, puta! Por que é que eu não percebo, meu? Hã? Não sei como é que fiz ao bocadinho logo à primeira. É, está muito... Descorregativo. Pois, exato. O quê? Então eu mando um portal para ali e ele faz-me ali. Oh, isto está bem, mal. Ando lá. Estou-te a ver. Ando lá. Estou-te a ver. Espera aí, eu estou... Calma. Aqui vou eu. Oh! O quê? É isto que mandas o portal. Tipo, quando eu tento fazer um portal aí, ele faz ali. Está, 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 está. Estás, cabrão. Hã? Não estou nada, velho. Deixe-me meter o contrário, oh, minha burra. Pois... Ele está a usar comigo, cabrão. Espera aí. Cabrão. Pronto. Foja-se. Agora podias meter tipo... Ok, esquece. Não está aqui. É, agora como é que ganha os ímputo? Ah, pois é. Não é? Temos aqui, olha aqui. Ok. Olha aqui. Teve aqui uma seta, Cláudios. Meteu puta de uma seta aqui. Ah, ah, pois. É para ir para aqui. Para onde é? Como é que fizeste? É ali. Ok, então vamos. Oh, vento. Chandra um bocado, meu. Eu não estou a ouvir nada. Se calhar o cubo é suposto ir connosco. Ah, para quê? Shit. Não sei. Para cancelar os lasers, não é? Ah, porque isto tem um conector interconector... Peraí, eu vou buscar o cubo. Vai buscar o cubo? Aliás, vou buscar outro cubo. Como? Ah, é só carregar um botão outra vez? Não, mas não é só buscar o cubo. Ah, quer dizer, ah, vai buscar outro cubo e melhor é. Yep. Consegues mesmo vir para aqui, só sim? Sim. Provavelmente não. Ah, eu acho que vou estar aqui contigo. Não, 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 não é preciso. É? É. Ok, eu agora carrego... Fuck, se calhar é menos preciso. É? Então, como é que é? É de super speed? Não, 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 não. Bem, agora já estás aqui, não é? É. Não era preciso. Pronto. Ei, carago. Ok, agora... É cruel. Preciso que carregues lá em baixo outra vez. Ok. Na espera? O cubo tem que ficar escorregadio, percebes? Aham. Pronto. Molha. Carrega no botão. Ah, já tinha carregado. Claramente não carregaste. Tu não meteste um portal aqui, ó, minha borda? Como é que queres que eu... Ah... Meta ali. Eu pensava que tinha posto. Vai. Eu acho que sou estúpido. Pronto. Está molhado. Vento, chante! Pronto. Ok, agora. Bora. Pronto. Agora vamos tapar os tais lasers. Não é? Uhum. Ah, dentro. O que é que faz? Oh! 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 A senhora escorrega, vês? Oh, puta! Ok. Tem que ficar aqui um de nós. Vai ver o que é que acontece. Eu vou ver pelo teu ecrã. Ah! Isto te levanta mesmo. O quê? Levanta. Isso quando é que te cancela. Tens que me dar caminho, basicamente. Tens que me ter mesmo à frente um de cada vez. Ah! Vou passar. Ah! Puta! 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 Estava o caralho cansado. Eu não. Eu não. Isto não fica permanentemente. A sério? Já. Impossível. Não... Não ficou direito. É porque não tapaste o... Oh! É porque não tapaste o... Ah! Não tapaste o... Estou aqui, ok. Estou a tapar. Como é que eu vou levar-te lá para cima? Estava a matar uma formiga, meu. Como é? Estava a matar uma formiga. O quê? Bem, são problemas. Como é que eu vou voltar para lá para cima agora? Agora volta lá para cima. Opa! Como? Opa! Agora volta-se. Tenho a ganhar o Winterspeed. Espera aí. Vamos lá. Aí vais ter que voltar tudo atrás. Como é que eu vou voltar? Não, não tenho nada. Espera aí. Calma. Estás pronto? Aham. Eu vou-te dar. Estás ou? Estás aí em baixo? Estou cá em baixo, na Espirma. Exato. Vá. Anda. Atravessa esse portal que eu te dei. Eu vou lá. Eu vou lá e meto o cubo. É? Metes o cubo tu? Sim, sim. Ora bem, onde é que é esse pronto? Estás a pôr, certo? Estou. Ok. Continuas? Continuo. Ok. Não sei então o que aconteceu porque eu não tirei e estava a matar uma formiga. Está. Ok. Agora mete o 2. Não estou mesmo a ver o que é que se passou. Ok. Agora o 3. Ok. 3. 3. 3. O 3 é se ir ao 2. Parece um 3. Ok. Agora estou a fazer override. Nos dois? Sim. Foda-se. Não fui eu. Fui-te. Pois. Ok. Olha, eu carreguei no coiso mas isto não fez nada. Agora é para levar o cubo para trás. Olha, eu caí. Espera aí. Deve ter aberto a porta, não? Não. Estou aqui outra vez. Espera aí. A porta não está aberta ali? Aonde? Não. Quer dizer, se calhar está. Deixa-me ver. O que é que o override fez então? Não sei. Eu não reparei. Não me fez nada. Ou então se calhar é suposto carregarmos os dois ao mesmo tempo. Ah... Uou. Pois. Atravessaste uma merda que não devia. Uou. Como? Então, quando tu atravessas aquela cena azul que destrói os portais, também destrói o... Mas é que é que não tem nada para atravesar? Então onde é que tu... Onde é que estavas? Então tem isto, olha. Não. Então não tem. Não. Aqui é uma cena azul, olha. Não, mas eu estava ali ao pé da porta. Ah, eu não faço a mesma ideia. O que é que se passou? Agora tens de fazer isto tudo outra vez. Iiii. Yeah. Bora. Mas conseguimos.